Oi turma, infelizmente não podemos sair de casa, né? Temos que proteger as pessoas que a gente ama, que são nossos pais, nossos tios e principalmente nossos avós. A minha avózinha tem 97 anos e meus pais, graças a Deus, cada um tem 80. Então eu tenho que ficar em casa para protegê-los, ao mesmo tempo que eu estou protegendo eles, eu estou protegendo de vocês. Então faz isso por mim também, proteja meus pais, proteja meus avós. E já que eu sou o quê? Uma artesã, então eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho dentro de casa, já que eu não posso ir para a rua comprar. É o jeito de você economizar um din-din, porque nós artesãs adoramos gastar dinheiro comprando tecido e um monte de bujinganga, né? Então agora não podemos sair. Então eu tenho uma caixa cheia de fitas, ó, 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 cheia de fita. Então o que eu vou fazer? Tenho uma ideia aqui na caixola, se vai dar certo, turma, não sei, mas eu bem vou tentar. Se ficar bonito, eu mostro para vocês. Se ficar feio, eu mostro não, que eu vou ficar com vergonha. Então você aí que está em casa, não pode sair, vamos lá, caça alguma coisa aí para fazer. Dá uma olhadinha nos meus vídeos todos aí, que vai ter alguma coisa fácil para você aprender. Dá um pulinho ali no Instagram, ateliê Claudia Velasco. Isso! Não esquece do arroba, hein? Arroba ateliê Claudia Velasco. Que vocês vão ficar sabendo tudo que eu estou fazendo nesse tempo de clausura. É, estamos enclausurados, mas não podemos deixar a felicidade ir embora não, hein? Vamos continuar sendo felizes. Então daqui a pouco eu mostro para vocês qual foi a minha ideia e como é que ela ficou. Você também teve uma ideia? Posta aí embaixo para mim. Vou adorar saber. Turma, isso aqui é o isopor. Ele tem 5 centímetros de altura. É uma placa, tá? 5 não, ele tem 4. É uma placa que você compra grande. Aí eu parti ela no meio e fiz esse tamanho aqui, que é onde eu faço as minhas almofadas de fita. Fiz aqui, ó. Marquei o centro dela. Vou pegar uma fitinha mais estreitinha, ó. Vou colocar aqui no meio, certinho. Passar aqui para cá agora. Bem esticadinha. E fixar ela aqui. E fixar ela cá embaixo. Ela tem que estar bem certinha porque eu vou andar para cá. Agora nessa... De andar para cá, você escolhe qual cor que você quer. Por exemplo, vou botar um branco aqui, ó. Sou eu que escolho, gente. Isso é aleatório, tá? Então vamos prender aqui, ó. Vê aqui. Prender aqui. Um branco do lado de cá. Tudo que eu fizer do lado de cá, eu faço do lado de cá. Branco do lado de cá. Vai dar um tchan aqui. E o rosinha do lado de cá. Preta. Pilais. Turma, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Não deixe de tocar o sininho para ativar as notificações. E me seguir no Instagram. Arroba. Atelier. Cláudia Velasco. Agora vamos finalizar aqui, ó. Vou finalizar com esse branco aqui, ó. Não, vou inverter, gente. Vou tirar esse branco, botar para o final. E botar esse branco aqui, ó. Turma, esse tecido de baixo aqui é um textolene, tá? Não é tricolene. Textolene é mais barato. E como isso é um forro. Então não precisa ser um tecido caro. Tá? Esse aqui, como é mais estreito um pouquinho. E essas fitas aqui, elas têm 3,5 de largura. E agora aqui eu termino com essa branca aqui. Que eu vou costurar aqui depois na lateral. Aí pega um pedacinho aqui, não tem problema. Pronto. Fiz assim, gente. Agora eu vou fazer assim. Essa aqui, bem no meio aqui. Isso aqui é um pegador de elástico. Vou transpassar ele aqui, ó. Se comecei por cima, por baixo. Por cima, por baixo. E assim sucessivamente, ó. Vejo aqui onde é que tá a linha embaixo que eu fiz. E vou prender aqui. Aqui a mesma coisa. Ó. Tá? Agora o que eu vou fazer pra lá e o que eu vou fazer pra cá é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então pra lá, branca. Se eu comecei aqui por cima. Aqui eu vou começar por baixo. Então, por baixo, por cima e assim sucessivamente. Puxa bem, ó. E prende. Isso aqui não tem bichos de cabeça, gente. Um por cima, um por baixo. Um por cima, um por baixo. E aí, toma. Vou mudar essa aqui, ó. Tô achando que ficou muito vermelho aqui concentrado. Acho que vou botar preta. Preta aqui. Tá vendo? A vantagem disso aqui é que a gente pode modificar, ó. Pegar aqui, ó. E vou passar aqui onde tá passando a vermelha e depois eu puxo a vermelha. Soltei a vermelha. Tem mais um... Assim aqui que tá preso ela aqui, ó. Puxa a vermelha e já fica branca, ó. Aí, assim ficou melhor, tá vendo? Achei que ficou melhor assim. Essa é a vantagem. Você pode modificar de acordo com o que você achar que não está bom. Essa aqui também tem que trocar. Soltar ela. E vamos transpassá-la de acordo com o que tá aqui, ó. Por baixo. Por cima. Por baixo. Por cima. E agora puxamos a que tá embaixo. Vamos ver aqui onde é que tava o meio. Ó, o meio tá aqui. Vamos prendê-la aqui. E o meio aqui da linha que a gente fez aqui. Pronto. Viu? Agora vamos continuar. Preto, branco, vermelho agora. Pronto. 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 Vamos lá. Bem, turma, ficou assim, tá vendo? Ó, agora o que eu vou fazer? Vou alinhavar tudo isso pra poder passar na máquina. Alinhavar os quatro cantos dele, tá? Vou começar aqui, ó, alinhavar aqui, tá? Alinhavar ele todinho, ó, todinho, pra poder fixar no tecido embaixo. O que é alinhavar? É fazer uns pontos grandes, gente, com agulha e linha, pra depois você poder passar na máquina e ficar certinho, tá bom? Bem, turma, ó, já prendi tudo, tá? Aqui, ó, tá vendo? Lá do avesso? Ó, ó. Fica sobrando do lado, tá? Porque você sempre corta um pouquinho maior. Agora você vai refilar essas fitinhas aí, e você vai passar uma costurinha aqui, ó, um pezinho de máquina aqui em volta, ó, pra segurar tudo, tá? Um pezinho de máquina aqui, e depois você refila, corta essas sobras aqui de tecido, ó. Tá bom? Então segura aí. Pronto, gente. Agora é só refilar aqui, ó, os quatro cantos. Ó. Refilou os quatro cantinhos. Cuidado, que isso desfia muito. Cuidado pra não puxar aqui nas beiradas, tá? Até você conseguir fazer, ó, aqui, ó, dobrou, tá vendo? Aqui, ó. Vou ter que desmanchar esse pedacinho aqui, passar uma costurinha aqui. Eu não fiz um pezinho de máquina aqui, por quê? Porque se eu fizesse um pezinho de máquina, na hora que eu for costurar o outro tecido, aí pode ser que a linha transpasse. Então eu botei um pouquinho menos que um pezinho de máquina aqui, ó, do lado pra poder fechar, ó. Tá bom? Então agora eu vou colocar o outro tecido aqui atrás. Bem, turma, eu cortei aqui dois tecidos, ó, porque eu vou fazer a capa da almofada, eu vou fazer ela transpassada, não vou botar zíper, não. Então eu cortei aqui dois tecidos, 29 por 39. Então, gente, cortei dois tecidos, ó, um de 29 por 39, e o outro de 39 por 27, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma bainha aqui nessa beirada aqui, ó. Vou dobrar aqui pra dentro aqui e fazer uma bainha, tanto de um lado quanto do outro, tá? Pra podermos fazermos a capa. Bem, então, eu já fiz a bainha, ó. Tá? Como é que você faz? Você dá uma viradinha aqui pequena, ó. Você dá uma viradinha aqui pequena. Bate o ferro, depois você dá outra viradinha e bate o ferro de novo. Aí fica uma bainhazinha assim, ó. Tá bom? Então o que você vai fazer agora? Com a sua almofada virada pra você, tá? Aqui, ó, sua almofada virada pra você, você vai colocar com essa barrinha aqui, ó, pra fora, tá? Porque é direito com direito. Tá? Você vai colocar aqui certinho uma, vai vir com a outra, ó, direito com direito. Aqui, ó. E vai passar uma costura integral aqui, ó. Ó. Em volta dela todinha. Tá bom? Porque aí quando você desvirar, esse aqui tá ao contrário, ó. Tem que ser direito com direito, ó. Aqui que tá a costura, ó. Tá? Então esse ladozinho aqui é pra fora. Avesso pra cima, tá? Aí quando você passar, você vai desmontar e vai já ter uma... Vai desmontar, não. Vai desvirar. Aí você já vai ter a sua almofada. Vem, turma, ó. Passei, tá? Essas beiradinhas aqui que sobrar, passei zigue-zague depois, ó. Tá? Depois costurar, passei zigue-zague. O que sobrar aqui eu queimei pra não desfiar, tá bom? Ó. Agora vou cortar esses biquinhos aqui, ó. Pros cantinhos ficarem direitinho e desviro ela. Já mostro pra vocês ela prontinha, tá bom? Terminei, terminei, acafei o meu passo a passo. É isso aí, gente. Viu? Aproveitei o material que eu tinha dentro de casa e fiz uma linda almofada. Ah, parabéns para mim. Sou um espetáculo, não sou? Então, você quer ver como é que ficou? Então, bota aí um joinha pra mim, dá um like, se inscreve no meu canal, dá um pulinho lá, 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 no Instagram, arroba telecal de Avelasco, que lá eu publico muita coisa, inclusive, sobre minha vida. Quer saber? Então, se inscreve lá, corre lá e se inscreve lá no meu Instagram, tá? E não deixe de tocar o sininho pra ativar as minhas notificações e você ficar sabendo de tudo que eu posto. É! Agora vocês querem ver, né? Antes de mais nada, gente, esse passo a passo aqui, ó, pra você fazer, pra colocar dentro da almofada, já tem. Então, você dá uma olhadinha nos meus cards que tem como eu ensino a fazer esse enchimento aqui, tá? O que que leva aqui dentro, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Então, agora, a minha almofadinha. O que que vocês acharam, gente? Olha, gostaram ou não gostaram? Gostaram ou não gostaram? Ficou linda a minha almofada, não ficou? Ó, transpassadinha, tá? Não precisa colocar fecho, quem não sabe colocar fecho, não precisa. Aí, ó, tanto faz um lado quanto o outro, ó, que ela vai ficar linda, linda, linda na sua sala, no seu quarto, onde você quiser colocar. A casa é sua, coloca onde você quiser! É isso aí! Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí, fui! Tchau! 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 Tchau!